Eu quero ouvir vocês! Mas você fala, por favor, na minha língua Que já tem até uma igua por causa do seu inglês Eu não sei falar também, não sei entender Sou, 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 sou urbano, sou latino-americano Sei quem é pulano, mas não sei quem é ciclano E o seu inglês fica pegando no meu pé Vou te bater uma ganhada, vou dizer que são tal Bater um papo no café, papo de jacaré Mas você fala, por favor, na minha língua Que já tem até uma igua por causa do seu inglês Diz aí! Diz que vai me ensinar, então diga como é Diz que vai me ensinar, então diga como é Diz que vai me ensinar, então diga como é Diz que vai me ensinar, então diga como é Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês Toma vinho por queijo E vive rindo da minha ignorância Mas a minha tolerância vai fundir a sua cu Vou te bater uma real, vou dizer que são tal Bater um papo no café, papo de jacaré Mas vê se fala, por favor, na minha língua Que já tem até uma íngua por causa do seu inglês Eu não sei falar, também não sei entender Sou, 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 sou suburbano, sou latino-americano Sei quem é fulano, mas não sei quem é chicano E o seu inglês fica pegando no meu pé Vou te bater uma real, vou dizer que sou tal Bater um papo no café, papo de jacaré Mas vê se fala, por favor, na minha língua Que já tem até uma íngua por causa do seu inglês E aí? Uau, 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 uau Vamos lá, eu quero ouvir Diz que vai me ensinar, então diga como é Diz que vai me ensinar, então diga como é Diz que vai me ensinar, então diga como é Diz que vai me ensinar, então diga como é E o que que essa garota tá querendo me dizer? I love you, my sussu, my siboku O meu sussu é francês e não inglês O que que essa garota tá querendo me dizer? I love you, my sussu, my siboku O meu sussu, isso é francês e não inglês Não, 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 eu não quero mais não Oh boy, take it easy Não, não, separa, eu desisto, eu desisto Oh, come on, I'm going to teach you Mas que é? Tietil? Ah, tietil não Oh, no, you are my father, come on Não, não, eu tô ficando doido Uau, are you crazy? Diz aí Oh, no, you are my father, come on 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 Oh, no, you are my father, come on